Nessa aula eu vou te mostrar como que cria esse drag and drop com Alpine e Laravel. Eu tenho aqui a lista de alguns cursos e na hora que eu movo, eu posso mudar de posição. E na hora que eu atualizo a página, veja que continua tudo em suas corretas posições. Então, na hora que eu movo, é atualizado também lá no banco de dados. Não é atualizado somente aqui a posição, é atualizado também lá no banco de dados. E você percebeu que na hora que o arrasto muda de cor, ele fica vermelho? Isso eu também vou te mostrar nessa aula. Então, chega de demonstração, vamos para a aula. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Essa aula está dividida em três etapas. Na primeira, eu vou instalar o Alpine e fazer o drag and drop funcionar. Na segunda etapa, eu vou mostrar a lógica por trás do banco de dados para fazer o drag and drop funcionar. E por último, eu vou fazer o drag and drop funcionar com o banco de dados. Primeiro, vamos instalar o Alpine. Eu estou trabalhando aqui com o Laravel. Para instalar, eu vou entrar nesse link, que é esse. E eu vou instalar utilizando o CDN, esse. Eu aconselho muito que você assista um curso completo que eu gravei a respeito do Alpine. E nesse curso, eu mostrei como que você utiliza também com o NPM. Só que nessa aula, para não ficar com enrolação, eu vou instalar via CDN. Para instalar via CDN, lá no layout, deixa eu dar um zoom um pouco menor. Aqui no layout, embaixo dessa div, antes de chegar no body, eu vou colocar stack.js. Vou lá na minha home, que é onde está a lista. A lista que eu vou fazer o drag and drop, que é essa. É essa lista aqui. E logo embaixo do end section, eu vou colocar push.js. E coloco isso. Pronto. Já instalei o Alpine. Agora eu preciso transformar isso aqui em um componente. xData. Pronto. Agora já é um componente. Quando eu passo o mouse aqui em cima, de cada um desses itens, dessa lista, pode perceber que tem uma mãozinha. Porque antes de começar a aula, lá no app.css, eu coloquei li, hover, cursor, pointer. Porque quando eu coloco o mouse aqui em cima, para fazer um drag and drop, fica muito mais legal, né? Uma mãozinha aqui. Aqui está a estilização da lista. E esse red, você vai entender daqui a pouco, porque eu criei ele. E eu estou utilizando, claro, o bootstrap. Essa estilização aqui, eu estou utilizando o bootstrap com algumas alterações que eu fiz através daqui. Tá, mas agora como que eu faço para funcionar? Pode perceber que na documentação, esses itens, eu posso arrastá-los para cima, para baixo, para cima e para baixo. Para fazer funcionar, eu tenho que colocar esse xsort no L. O L vai ser xsort, e em cada um dos itens, eu vou colocar xsort item. Em cada um deles, eu vou colocar exatamente isso aqui. Agora sim, eu já posso testar e posso arrastar os itens. Pronto, já posso arrastar. Olha que legal. Mas só que esses itens aqui, eles têm que vir do banco de dados. E quando eu mudo um item de lugar, o que tem que acontecer? Eu tenho que disparar uma requisição para uma rota, e nessa rota eu vou fazer a alteração aqui das posições. Eu criei um banco de dados, que é esse. Tem esses cursos, todos esses cursos você encontra aqui no canal. E tem as posições, posição 1, 2, até o 10. Eu vou entrar aqui no web. Tenho somente essa rota, que é a que eu estou utilizando. O que eu preciso? Eu preciso criar um model justamente para esses cursos. pegar p.artisan, make model, vai ser course. Courses igual. Eu só vou colocar all não. Não, pode ser all sim, porque eu tenho somente 10, então pode ser todos. Sem problema nenhum. Agora eu vou colocar simplesmente um DimeDump nesse Courses. E vou colocar logo em cima de tudo isso aqui. Isso para gerar, para mostrar para mim na tela a query que foi gerada. Ou as queries que foram geradas. Está aqui, ó. Somente essa query, onde tem os itens. Agora eu vou mandar lá para a minha view. compact, compact, vai ser, opa, compact vai ser courses. Você não sabe o que é esse compact aqui? Eu já gravei uma aula sobre ele. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ah, uma coisa. Importantíssimo. Estava esquecendo. Para poder, para eu poder mandar uma requisição aqui para essa rota, eu preciso colocar para esse xsorts alguma coisa. Console.log vai ser teste. Então, na hora que eu mudar um elemento de lugar, isso aqui vai ser executado. Percebeu aqui embaixo? Muda de lugar. Pronto. Só que eu vou colocar aqui handle. Uma função chamada handle. E essa função chamada handle é uma função que eu vou criar aqui no xdata. Então, vai ser handle uma função onde eu vou esperar aqui, olha que legal, por parâmetro ele espera aqui o item e também a posição. Só vou colocar um console.log no item e depois mostro também a posição. Arrasto. Apareceu o item undefined. Por quê? Porque esse item vai ser o valor que eu vou colocar para esse daqui. De novo, o valor desse item vai ser o valor que eu vou colocar para esse item. E como que eu coloco um valor para esse item? Igual aqui vai ser um igual dois igual a três igual a quatro e assim por diante. Quatro e igual a cinco. agora sim veja que eu vou arrastar e apareceu o três. E o position eu vou arrastar esse segundo aqui para a primeira posição. Dois e zero. Por que apareceu o zero? Porque ele conta a partir do zero. Posição zero, posição um, posição dois e assim por diante. xsort handle esse handle é essa função. Só mais uma coisinha antes de eu fazer a listagem desses itens. A listagem com os dados vindos lá do banco de dados. Eu quero que ao arrastar um elemento eu quero mudar a cor. Quero fazer uma graça aqui. Vou colocar logo pode ser logo depois aqui. x-1 x-1 não dois pontos x-1 dois pontos drag start igual drag start esse drag start eu vou colocar aonde? Aqui no xdata vírgula drag start console.log vai ser drag você vai ver que vai aparecer vários drag olha só no caso apareceu só um né? Aqui ó drag tá arrastando só ver esse warning que ele tá reclamando aqui não tá besteira então voltando então se ele consegue identificar quando que inicia o drag eu vou colocar uma classe pra ele aí que entra lembra que eu falei pra você que eu te falar o porquê desse red eu vou mudar a cor e como que eu mudo a cor então nesse drag start eu vou esperar aqui por parâmetro o item então por padrão eu posso esperar o item console.log nesse item que você vai ver que ele vai retornar um objeto ao contrário do handle que retorna o item esse valor aqui ele vai retornar o html tá aqui eu vou precisar pegar o source element vamos ver se eu consigo achar o source element vou pegar esse que é o próprio elemento o source element source element pegou o próprio elemento agora eu vou mudar a classe eu vou colocar uma classe para ele item .source element . vai ser class list .add red percebeu que ficou vermelho mas só que na hora que eu largo eu quero que volte a cor normal existe também um evento chamado x traço um dois pontos drag over drag over e aqui eu vou chamar adivinha drag over que eu vou criar no x data virgula drag over e o que que eu espero aqui por parâmetro também o item então eu vou colocar ao invés de add vai ser remove então na hora que eu largo o elemento vai remover a classe não está funcionando vamos ver o porquê só subir aqui ah escrevi errado coloquei drag é drag over aqui é drag drag over pronto agora sim arrasto pronto agora sim eu vou fazer a listagem aqui for it vai ser courses courses as course o curso vou colocar o nome do curso aqui vai ser name se eu não me engano agora o que que eu coloco nesse item vou pegar o id desse elemento pronto tá aqui a listagem certinho vou arrastar 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 agora chegou a hora de entrar na segunda etapa dessa aula que é a lógica do banco de dados primeiro eu quero te mostrar aqui qual que vai ser a lógica utilizada quando eu arrasto o view 3 aqui para a primeira posição o que tá acontecendo o view 3 agora tá na posição 1 o do php o laravel foi pra posição 2 e o javascript para iniciantes foi para posição 3 todos aqui embaixo claro continuam no mesmo lugar de novo preste bem atenção na lógica se eu colocar o view 3 para do php ao laravel no lugar do php ao laravel antes o do php ao laravel ele tava na posição 1 agora o view 3 tá na posição 1 o do php ao laravel foi para posição 2 e o javascript para iniciantes foi para posição 3 esses daqui todos esses de baixo não precisa alterar nada agora o inertia eu coloco ele no lugar do javascript para iniciantes agora o inertia tá na posição 2 o javascript para iniciantes foi para posição 3 o view 3 posição 4 até chegar na posição que tava o inertia js até chegar aqui o live wire para baixo não foi alterado não altera nada olha só coloca aqui coloca aqui agora se eu colocar se eu alterar colocando do pgp ao laravel aqui no lugar do laravel permission do pgp ao laravel tava na posição 1 agora eu fui para qual posição 1 2 3 4 5 6 7 8 foi para posição 8 o javascript para iniciantes foi para posição 1 view 3 posição 2 enfim foi tudo arrastado pra cima então essa é a minha tarefa agora fazer essa lógica funcionar pode parecer um pouco difícil mas depois que você entende fica tranquilo e do jeito que o laravel trabalha você vai ver que vai ser uma facilidade imensa aqui no cadê web 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 eu vou fazer a lógica primeiro aqui depois eu crio uma rota somente para ele vamos supor que eu esteja trabalhando com course id 4 current position 4 porque é assim que está lá no banco de dados olha só o 4 está aqui está na posição 4 só que eu quero mover esse item para posição 1 new position 1 o 4 ele vem aqui no lugar do 1 então o 1 ele vem para o 2 o 2 vai para o 3 e o 3 ele vai para o 4 e o 4 ele vai aqui no lugar do 1 então você percebeu que os únicos que eu quero mudar a posição eu quero mudar as posições são entre o current e o new position agora se eu mudar se eu quiser mudar o 4 para o 9 o 4 vem para o 9 o 9 vai para o 8 o 8 para o 7 e assim por diante os únicos que eu quero mudar a posição são entre o 4 e o 8 se o current current position se ele for menor que o new position eu faço uma coisa se não eu faço outra coisa em qual situação que o current position vai ser menor que o new position current position se eu colocar ele aqui no lugar do 8 então current position ele é menor que o new position para a posição nova que eu quero movê-lo daí ele vai entrar dentro desse if se não vai entrar no else por exemplo se eu quero mover do 4 para o 8 e nesse aqui se eu quero mover o 4 para o 1 pode ser os que eu quero pegar para mudar de posição são entre esses dois entre o 4 e o 8 daí o 8 ele vai para o que? o 8 ele vai para o 7 o 7 ele vai para o 6 o 6 para o 5 e o 5 para o 4 e o que que eu coloco no lugar do 8? porque o 8 agora ele foi para a posição 7 o que eu vou colocar na posição 8 vai ser esse aqui agora nesse o 1 vai para o 2 o 2 para o 3 e o 3 para o 4 e o que que vai na posição 1? vai o 4 e para a nossa sorte o Laravel para fazer essas essas queries é absurdamente simples mas antes eu vou colocar course igual course find course id olha que simples vai ser course dois pontos dois pontos where between porque eu quero pegar entre lembra que eu falei eu quero pegar entre web between position entre o que? o current position mais um e new position eu vou colocar fazer o seguinte vai ser courses igual e vou colocar um time jump nesse courses só para você ver o que está retornando eu estou pegando os registros entre esse e esse por que que eu coloquei mais um? você vai entender daqui a pouco então eu estou pegando os itens com a posição entre esse e esse opa é aqui é porque eu quero peraí ah é claro só vai entrar nesse if se o current position for menor que o new position aqui ele está maior então o new position agora vai para o 8 agora sim vai entrar no if retornou aqui a instância do builder não quero isso então vou colocar aqui o gets agora sim ele retornou 4 elementos então ele pegou entre o que? 5 e 8 por que 5 e não 4? lembra que eu coloquei aqui current position mais 1 então está pegando 4 mais 1 aqui e d5 posição 5 depois vai o 6 depois o 7 e depois o 8 tá agora o que vai acontecer com cada um desses caras eu vou decrementar o 7 quer dizer o 8 ele vai para o 7 o 7 para o 6 o 6 para o 5 e o 5 para o 4 agora se eu tirar o current position mais 1 deixar somente o current position ele começa a partir do 4 eu não quero a partir do 4 porque o item 5 ele vai para o 4 entendeu? daí o 4 ele vai para a posição 8 então por isso que eu coloco aqui current position mais 1 e eu vou agora fazer a mesma coisa para esse só que vai ser current position menos 1 e depois eu vou incrementar e não decrementar peraí aqui current position menos 1 e só vou colocar um time jump courses get eu vou colocar da posição 4 para a posição 1 peraí current position ah tem que ser o contrário tem que ser new position até aqui current position menos 1 agora sim pronto começou no 1 então o 1 ele vai para o 2 qual que é o próximo? o 2 o 2 ele vai para o 3 depois o 3 ele vai para o 4 e qual que vai para a posição 1? o próprio elemento esse aqui que eu estou mudando de posição agora como que eu faço para fazer um increment e um decrement olha que simples aqui vai ser decrement eu vou fazer um decrement no position e aqui vai ser o increment no position e depois no fim eu tenho que pegar esse cara e fazer um update com current position vai ser course update position new position então estou colocando na nova posição dele agora eu acho que eu já posso fazer um teste para ver se está funcionando só vir aqui atualizar perfeito está do 1 ao 10 é isso mesmo agora eu vou atualizar deu um erro falando que anknol column updated at porque quando eu criei essa tabela eu não coloquei um updated at e nem um created at para poder remover essa necessidade eu venho no model e coloco public timestamps timestamps é public ou protected eu acho que é public vamos ver agora deu um erro falando que tem que colocar no fillable o position tem que colocar no fillable e agora o fillable sim que eu posso colocar como protected fillable o name e o position olha só as queries que foram criadas update queries set position position mais um where position between um e três então estou pegando a posição atual e colocando mais um e incrementando mais um entre o um e o três e depois por último eu estou atualizando a posição a nova posição do item que eu estou mudando vamos ver aqui no banco de dados para ver se está funcionando venho no web eu estou mudando o quatro para a posição um vamos ver o quatro aqui tem que aparecer tem que aparecer aqui a posição um e o esse cara tem que ir para a posição dois esse para três e esse para quatro ele está aparecendo aqui duas vezes o quatro vou fazer o seguinte eu venho aqui e vou fazer um update de tudo novamente tudo fiz um update agora eu venho atualizo perfeito atualizo aqui agora sim está funcionando esse cara está na posição um esse foi para o dois esse para o três e esse para o quatro agora eu quero colocar esse oito não eu vou colocar o dois que está na posição três o dois que está na posição três eu quero colocar ele no nove no lugar do nove então o dois que está na posição três esse cara aqui tem que ir para a posição nove peraí peraí não atualizou agora sim vamos ver atualizar foi para a posição nove esse foi para o oito esse para o set para o seis para o cinco então o meu drag and drop a lógica aqui do banco de dados já está certinho está perfeito vou fazer mais um exemplo eu vou pegar o três que está na posição três o três que está na posição três vou mudar para o o três que está na posição três vou mudar para o cinco vou mudar para o cinco então o três que está na posição três agora tem que aparecer aqui o cinco pronto só mais um o quatro que está na posição um o quatro que está na posição um eu vou colocá-lo na posição dez então o quatro tem que ir para a posição dez peraí vamos ver se alterou aqui já não então venho atualizo o quatro que está na posição um agora tem que ir para o dez daí o filamente tem que ir para o nove e assim por diante olha só foi para o dez o filamente para o nove e assim por diante então a lógica do banco de dados já está funcionando o que eu tenho que fazer fazer funcionar o drag and drop com o banco de dados e para fazer isso funcionar agora aqui no home nesse handle eu tenho que fazer uma requisição a jax para uma rota eu venho aqui no web vou copiar tudo isso vou dar um ctrl x aqui crio outra rota vai ser route dois pontos dois pontos fazer um update update não é put sort eu não vou trabalhar com controllers não vou colocar tudo diretamente aqui vou tirar isso tiro isso e vou o course id eu vou pegar através do request id e o current position eu vou pegar aqui embaixo onde vai ser course position e o new position vai ser o request position então current position eu estou pegando através do id do curso que eu estou fazendo find e pegando a posição dele e tudo o resto continua a mesma coisa só vou colocar aqui embaixo um return response eu vou retornar um json pode ser isso aqui só para mostrar que foi alterado aqui no home vamos lá aqui vai ser axios.put eu vou colocar aqui o que eu coloquei sort pode ser sort pode né vai ser sort enfim você coloca aí o que você achar melhor e vou passar os dados lá para o request o id vai ser o item e o position o position e você sabe que quando o índice e o valor eles são iguais eu posso deixar somente um deles eu vou colocar then catch se teve algum erro eu acho que só eu acho que assim já funciona eu venho no meu banco de dados aqui vou executar query para tudo voltar ao seu devido lugar pronto vou arrastar o do PHP ao larvil no lugar do PHP orientado a objetos course move it eu vou atualizar não está funcionando você percebeu que era para estar embaixo aqui do PHP orientado a objetos e não está aqui no banco de dados eu vou voltar aqui para as posições normais para você perceber aqui junto comigo o view 3 vou colocar aqui no live wire o view 3 tem que estar embaixo do live wire e não está indo está acontecendo esse problema por quê? porque aqui a posição que eu tenho que passar esse position tem que ser position mais 1 lembra que ele começa a partir do 0 então tem que ser position mais 1 agora sim deixa eu só voltar com as posições normais vou colocar do PHP o larvil no lugar do view 3 agora o view 3 tem que estar em cima e do PHP o larvil embaixo vou atualizar aí agora sim o inertia no lugar do live wire legal eu vou colocar o docker no lugar do view o docker tem que estar antes do view pronto está aqui funcionando certinho é bem tranquilo né? fala aí é bem tranquilo se gostou da aula deixa o like se inscreva no canal um abração e até a próxima